Iniciações, eu quero saber das iniciações. O pastor Vitinho dizia, né, até pouco tempo atrás, estava no perfil dele do Instagram, que ele tinha mais de 20 iniciações, com 33 anos. Isso é impossível. Chega mais perto, Jorge, que você... Tem propriedade pra falar, né? Olha, isso é impossível, tá? Se você parar pra analisar, vamos pegar um pastor. Quanto tempo leva pra um pastor se formar? De... ali na... 10 anos. 10 anos. Pela igreja. Se o cara ver a dele... Um padre, desculpa, um padre. Ah, um padre. Um padre. Pastor, qualquer um diz que é pastor, cara. Você pega ali uma... Asnopatinho de caráxido. O cara pega ali a Bíblia, lê a interpretação do jeito dele, convence, sempre tem alguém pra ele convencer, tá certo? E ele diz que é pastor e acabou. Um padre, ele leva 10 anos pra se formar, tá? Um monge budista, e eu posso falar com propriedade, porque minha senda começou no budismo, tá certo? Leva 10 anos pra se formar. Cara, que tempo. Tá certo? Você pega qualquer ordem iniciática séria, não importa se você é grau 33 na maçonaria. Eu sou maçom, tá? Se você começar em uma outra ordem iniciática, você vai começar do zero. Sim. Entendeu? Lá de baixo, como aprendiz. Então, não existe tempo hábil pra ele ter essa quantidade de iniciações que ele disse que tem. Tá? Isso é um fato. Isso é um fato. Vou falar sobre a maçonaria. Você começa no grau de aprendiz. Você tem as instruções que são dadas, tá certo? E você tem... Mesmo que você receba todas as instruções, em qualquer grau que for, antes de você apresentar ali a sua monografia, digamos assim, pra ir pro próximo grau, tem um tempo que você precisa esperar. Independentemente se você já recebeu todas as instruções ou não. Você não pula etapas. Entendeu? E essas etapas, elas são necessárias de fato pra que você consiga se moldar. Cada iniciação, ela cria uma transformação interna no microcosmos e externa. Não dá. É impossível. É impossível. A não ser que ele... Existe aí alguma técnica de manipulação de realidades paralelas. Talvez seja isso. Não é? Multiversos. E aí, consigo juntar todos os multiversos num só. Tá bom? Mas se não for assim, isso não existe. Queria ser mentira. Isso não existe. Se você se iniciar no completo, você vai ver que tem um tempo, né, grande até, pra você virar alguém, um sacerdote, na Umbanda, na Jurema, aonde for. Isso não existe. Ele tem iniciação em quê? De verdade, assim. De fato, né? Porque, assim, eu não quero só cagar em cima da cabeça dele porque ele já tá todo cagado. Mas eu quero entender no que, de fato, esse bostinha tem iniciação. Eu nunca vi nenhuma acontecer. A única coisa que eu já ouvi é que ele havia feito com Jorge de Lúcifer. Eu sou adepto da casa de Jorge de Lúcifer. e com o Luberotti também na Quimbanda. Luberotti. Só isso que eu acompanhei, inclusive eu que tinha que buscar as coisas. E aí, nesse momento, eu falei, eu não estudei pra isso, não. Sabe? Pra ficar fazendo aviãozinho de assentamento, sabe? Eu comecei a perceber isso. Eu lembro que ele fez, mas não conclui. Inclusive, na época da confusão que a gente teve até que sumida aqui por causa das questões de Lula, o Luberotti entrou em contato e falou, eu não te autorizo falar que é sacerdote meu, assim, formado, porque você não concluiu. Só foi um aluno ali. Foi um aluno. Eu nunca que eu soube era aluno do Yair. Eu soube soube que era aluno do Deu Débio. Deu Débio do Yair, do Jorge. Sim. Comprava livro do Magog. Exato. Exato. Mas eu nunca vi nenhuma iniciação. Nunca fui a uma formatura. Nunca vi nenhuma conclusão. Às vezes ele é iniciado nostral. Até porque são três. Pode ser. Tipo, pode ser. É o que a gente estava falando daquela questão das ordens secretas e das ordens discretas. O fato de existirem e existem de fato ordens secretas abre margem para esse tipo de como é que eu posso dizer apropriação de alguma coisa. Entendeu? Existem as ordens discretas como a maçonaria. Está certo? Que mesmo dentro dessas ordens discretas você tem conhecimentos ocultos que não são passados para todo mundo. Às vezes você chega no grau 33 e ainda assim você não vai receber. Porque tem um tempo inclusive para que você mostre seu mérito para que você receba determinado conhecimento. Sim. Quando se trata de ordens secretas pior ainda. Entendeu? A Savani fez até um comentário aqui e esse aqui para você ver como eu não sou uma pessoa injusta pastor. Olha só. Ela falou ele também disse que é iniciado no Tantra por um homem. Ele é realmente iniciado no Tantra pelo Otávio Leal. Inclusive um querido. Tanto que eu perguntei para o Otávio Leal sobre isso ele me confirmou. Então isso não... Esse ele foi iniciado. Esse aí o Otávio... Esse e corrigindo até. Eu não estava presente. Queria ter um pouco mais. Mas o que... Mas tinha acabado ali. Mas o que... O que ele vendia no tempo não era Tantra. O que ele vendia era ritual. Ele não trabalhava com Tantra no tempo. Então isso não dá respaldo para as demais situações. Bom, então lá. Vamos lá. Iniciação. É o que eu falei. Quando você entra numa... Num determinado sistema que você vai estudar aquele sistema seja Budismo seja Cristianismo seja Tantra seja Umbanda Candomblé Jurema praticar magia cabocla etc. Você vai começar do zero. O fato de você ter começado a estudar não lhe dá o otorga para que você se torne sacerdote. Entendeu? É impossível você seguir um caminho desse.